Oi meninas, o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês é mais um vídeo de resenha e dessa vez eu vim resenhar pra vocês o creme de pentear da Salon Line, todo de cachos, crespíssimo poderoso. Pra quem não conhece ainda, é esse creme aqui. Então meus amores, esse creme aqui ele é indicado pra quem tem o cabelo 4A, B e C, que não é o meu tipo de cacho. Eu já vi várias meninas que tem o meu tipo de cacho bem parecido, que usaram esse creme aqui, testaram e deu super certo. Então eu decidi comprar e agora vocês vão ver junto comigo se esse creme aqui vai dar certo. Mas primeiro, deixa eu ler aqui o que vem na embalagem dele, tá? Ele é um creme liberado pra curvaturas 4A, B e C, cabelos crespíssimos ou em transição, que não é o meu tipo de cacho e também não estou na transição. Levíssimo e mega hidratante, então se ele tá dizendo que é leve, ele não vai pesar os cachos. Creme para pentear, tem 300ml e ele contém óleo de coco, rico em ácidos graxos e vitamina E, óleo de manga, rico em vitamina A, C, B1, B2 e B5. E ele contém também colágeno, que retém a água e uniformiza as cutículas. Então parece ser muito bom mesmo, mas vem comigo, vamos lá saber como ficou no meu cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que eu achei? A consistência dele nem é aquele creme super grossinho, que você coloca um pouquinho na mão e ele não desliza, ele não desce, não escorre. Não, ele não é um creme super grosso, mas também ele não é um creme bem malinho. Tem uma consistência bem legal mesmo. Outra coisa, ele é bem cheiroso, eu gostei do cheiro dele. Não é um cheiro que fixa no cabelo, que fica aí nos day estes, mas ele tem um cheirinho bem agradável mesmo. Então esse é um ponto super positivo. Outro ponto positivo também é que ele desliza super fácil nos fios, então é ótima a aplicação dele no cabelo. Eu testei de duas formas para vir conversar aqui com vocês e falar um pouquinho dele. A primeira vez que eu utilizei ele, eu usei com o cabelo úmido, não quase seco. E o que eu senti? Eu senti que eu não tive quase nenhum day estes. No primeiro day estes o meu cabelo já estava bem frisado mesmo. Eu até fiquei surpresa. Por ele ser um produto indicado para cabelos crespos, que requer mais óleo, requer uma consistência mais grossinha, que é para segurar os caixas. Mas no meu cabelo eu senti que finalizando com os fios úmidos, ainda com um pouquinho de água, eu não tive day estes. Os caixos ficaram bem frisados mesmo. Não gostei muito. Só que na outra semana eu tentei finalizar ele com o cabelo aí úmido, mas já secando, quase seco. E eu gostei bastante mesmo, que é esse o resultado que eu estou aqui para vocês. Deixou o cabelo bem leve, definiu bastante mesmo, eu adorei. E eu consegui ter um pouquinho mais de volume. Se você tem o mesmo tipo de caixa que o meu, eu indico para vocês. E doeu um creme muito bom mesmo, que deu certo dessa maneira que eu estou comentando com vocês. E agora eu vou deixar vocês aí com o resultado final dessa finalização. E agora eu vou deixar vocês aí. Agora sobre o preço dele, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que ele custa em média 10 e um pouquinho, 9 e um pouquinho. Eu vou deixar aqui passando para vocês o preço, o preço correto dele que eu comprei, porque eu não estou com a notinha aqui. Mas eu achei o preço super ok, ele tem 300ml. É um creme bom, não entrou para os meus favoritos, confesso para vocês. Eu gostei dele, se eu compraria de novo, compraria. Mas não entrou para os meus favoritos. Eu tenho outros cremes que eu gosto mais que ele. Um ponto um pouquinho negativo que eu não gostei dele, que eu sinto que, por exemplo, no primeiro day after, no segundo day after, ou até mesmo no dia que eu finalizei o meu cabelo com ele. Quando você toca nos fios, os seus dedos ficam com um pouquinho de resíduo. Eu não sei explicar. Sabe, não sei se vocês já testaram um creme que você finaliza, o cabelo já está seco, mas quando você pega, você tem que transferir um pouquinho de produto. Não sei explicar para vocês, de óleo. É um pouquinho estranho. Mas eu acho que alguém vai se identificar que já usou um produto assim. Então, esse é um pontinho negativo que eu não gosto. E é isso, meus amores. Essa é a minha opinião sobre esse produto. Se você está me assistindo, que tem o tipo de cacho 4A, B e C, que é indicado para usar esse produto, testa ele. Se você já testou, me conta aqui nos comentários. Se você gostou. As meninas também que tem o cacho um pouquinho diferente, se já usou esse produto, me conta aqui nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês. E é isso aí, meus amores. Eu amo muito vocês. Se não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando aquele like para avaliar o vídeo. E me acompanhe também nas redes sociais, que vai estar passando aqui ou aqui. É isso aí. Um super beijo e até a próxima. Tchau.